Eu vou te contar uma história, não vou ver que é o mais tradicional Ficar que se marcar a trajetória, o futebol de fome internacional O mano é a camisa alvineta, o time que é o meu amor Você que não sabe da minha história, vou me dizer o time que eu sou Eu sou, sou da estrela solitária, eu sou, sou da estrela solitária É uma paixão infinita, quem grita, como eu sou Eu sou, sou da estrela solitária, eu sou, sou da estrela solitária É uma paixão infinita Que grita, fogo Bom dia, bom dia, com alegria Sejam todos bem-vindos ao canal Papo de Alvinegro Aqui o papo é de verdade, aqui vocês não vão ouvir blá, blá, blá Já já tem muita informação do Botafogo, informações do dia e da sexta-feira Hoje, sexta-feira, 5 de abril de 2024 Fica com a gente, seja todo mundo bem-vindo ao canal Papo de Alvinegro Você vai poder participar com a gente, aqui você tem voz, aqui você tem vez Através do nosso chat, que já tá chegando e chegando junto Você vai poder participar e deixar sua mensagem, fique à vontade Pra deixar sua opinião sobre diversos assuntos Vamos ver onde o Botafogo errou na última derrota Ou melhor, na primeira rodada da fase de grupos Da Copa Libertadores da América Eu tô meio tonto ainda com essa derrota, gente Confesso pra vocês que eu tô meio tonto Vou falar da escalação do Fábio Matias Que é um treinador no qual a gente apoiou a permanência dele À frente do Botafogo Antes da conclusão da chegada do Arthur Jorge Mas o Fábio Matias errou e errou feio Na primeira rodada da fase de grupos Vamos falar já já sobre a escalação do Botafogo Totalmente equivocada do nosso treinador Que já recusou propostas, né? Já já vou falar do clube da Série A que ele recusou a proposta Do plano do que o Botafogo tá tentando fazer uma nova Uma renovação com ele de contrato Pra que nessa renovação ele possa obter um valor maior A verdade é pra que o próprio treinador fique no Botafogo E aí a gente vai falar sobre todos esses assuntos Vamos mostrar também aí os melhores momentos, né? Sobre a derrota do Botafogo Pra ver onde o Botafogo errou Essa questão de ter que ir em linhas altas Eu tô começando a achar Aí é o pneu minha particular, gente Deixa eu ligar a luz aqui, tá no escuro Não pagou a light não, produção? Tem que ligar aqui, a gente tem que ter aqui a iluminação Agora ficou melhor, né? Então é o seguinte, ó Não seria melhor o Botafogo jogar de forma reativa? Principalmente na Libertadores da América? O que vocês acham no chat? Coloquem a opinião de vocês no chat aí O Botafogo tem condições de ser proativo De jogar com linhas altas? Vocês acham que a nossa defesa Ela está preparada pra receber esses contra-ataques? O meio campo tem que destruir Perdeu a bola, tem que destruir Tem que matar a jogada pra dar tempo pra todo mundo voltar E vamos falar também sobre o nosso ataque, gente Como é que deve ser o nosso ataque? É porque o Savarino pela esquerda não deu muito certo O Jefinho está se recuperando E tem a questão lá Júnior Santos ou Luiz Henrique? Qual seria a melhor opção para o lado direito? O Tiquinho Soares Vai começar a jogar ou não vai, Tiquinho? Vamos falar sobre todos esses assuntos e muito mais E vocês vão deixando a opinião de vocês através do nosso chat, tá bom? Pedindo a você Chegou, já deixa aquele like O like é fundamental O like é bacana demais É importante que o YouTube trabalhe dessa forma O YouTube entende que você deixando o like Aquele joinha tradicional Vocês estão gostando do conteúdo E aí ele vai começar a distribuir Para mais botafoguenses de todo o Brasil Então o like Deixa o like aí, não custa nada É 0,800 E você também pode se inscrever no nosso canal Não conhecia? Está conhecendo agora Conhecendo o caraquinho aqui O Alexandre Bernardo Estou na área E se me derrubar é pênalti Então se inscreva aqui embaixo Está ali, escreva Se você vai clicar ali A direita vai acionar o sininho Para vocês não perderem absolutamente nada E ficar com a gente direto De segunda a sexta A partir das 11 da manhã Eu daqui e vocês daí fazendo juntos A melhor live do Brasil Muito bem Começar muito bem Dando aquele bom dia Tradicional para a galera do chat Meu amigo Lelo Já chegou deixando o primeiro like Obrigado Lelo Bom dia Com alegria Bom dia Saudações alvinegras Estamos juntas Esse é o Lelo O canal Lelo Fogão Manda um abraço para o Lelo E para toda a galera Os autistas também Botafoguenses No Instagram Bombando Um abraço para essa rapaziada O Lelo já botou ali Inreconhecível o time do Botafogo No último jogo Parecia o time do Thiago Nunes Estou com você Lelo Vamos falar sobre tudo isso Já já Não é isso? Hoje é sexta-feira Bota na tela Se estou com notícias do fogão Participe através do chat Não esqueçam de deixar o like Vamos fazer o seguinte então Vamos mostrar como é que o Botafogo jogou Porque ontem eu faria live Só que eu trabalho a noite Numa outra profissão Além do jornalismo E aí Muito cansado Chateado E eu preferi não fazer Até para analisar melhor tudo isso Aquela coisa toda Já 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 vou mostrar também A reação dos jornalistas Portugueses Com a vinda do Arthur Braga para cá Não gostaram nada disso não Vamos ver como é que eles reagiram Me amaram nisso E eu vou falar também Sobre uma live Que eu assisti pós-jogo Na derrota do Botafogo Na última quarta-feira Live da Lá da equipe do Júnior Barranquilla Lá da Colômbia E nem eles acreditaram No que viram No 3x1 sobre o Botafogo Mas antes vamos ver aqui os melhores momentos Vamos começar a analisar aqui A gente começar a compartilhar Você pode compartilhar a nossa live Com seus grupos de WhatsApp Dá aquela moral para a gente aí Vamos lá É aí Começar Vai começar agora Começou o Botafogo E o Júnior Barranquilla Estádio Nilton Santos Lotadão Botafogo na primeira chegada Tiquinho Soares bateu em cima do gol Mas bateu Tem que chutar no gol Tiquinho É desse jeito aí Estou contigo Chuta mesmo Chuta Aí a zaga do Botafogo Vamos falar também muito Sobre essa defesa do Botafogo Não está me agradando Já há muito Mas muito tempo Gente Eu venho falando aqui Quem acompanha o canal sabe O Lucas Halter Não 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 consigo engolir o Lucas Halter Ali na Pelo lado É Pelo lado direito De defesa do Botafogo Em relação a esse pênalti Para mim Eu não vou nem entrar no mérito A bola realmente bateu No braço esquerdo do Hugo A regra diz o que? Bateu na mão Dentro da área pênalti Correto? Correto Aí veio o gol de pênalti 1x0 Para a equipe Do Júnior Barranquilla Logo no início do jogo O Botafogo estava até tentando Ir para cima Aquela coisa toda Que nós já conhecemos E aí teve o pênalti Perfeito Bateu na mão Bola na mão Dentro da área pênalti A regra mudou Antigamente A bola batia na mão Tinha que analisar Todo um contexto Bateu sem querer Não era pênalti Meteu a mão na bola Pênalti Hoje mudou a regra Toda hora muda Eu acho que antigamente Era bem melhor Porque hoje o atacante Ele está dentro da área Ele joga a bola Propositalmente Na mão do defensor Sabendo que se bater Na mão é pênalti Não estou dizendo Que foi esse caso O cara tentou dar uma meia lua A bola bateu sem querer Na mão do Hugo Pênalti Vamos seguir a regra Perfeito Mas houve no segundo tempo Lance Também A favor do Botafogo Nesse sentido A bola O zagueiro lá Do Junior Barranquilla Deu um carrinho E a bola Resvalou na mão dele Ele carregou a bola Com a mão E o hábito Não deu pênalti Poderia ter sido 3 a 2 Vamos dizer assim Poderia E o Botafogo Poderia ter ganhado Força ali Para tentar o empate Até mesmo a vitória E não foi o que aconteceu O VAR viu o lance Que me chama mais atenção A isso O VAR viu o lance E não chamou o árbitro Para rever lá no VAR Para dar um possível pênalti Nada disso Passou batido E ficou tudo legal Tudo bacana Eu para mim Foi pênalti Então tomara que mostre o lance Aí no melhor momento Para que a gente possa falar Sobre o assunto Então tá bom Vamos continuar aí Nessa tese Que nós estamos Do Botafogo Galera tá chegando Tem muita gente chegando aí Tô vendo que não tão deixando o like Dá aquela moral pra gente aí No like aí Facilita o nosso trabalho Né Que dessa forma O YouTube vai Compartilhar esse conteúdo Com mais botafoguenses De todo o Brasil E vale lembrar Que aqui eu não tô falando O que falar O que eu ouvi dizer Não tô falando A minha visão Em relação ao jogo Né Estive Dentro de campo Dentro das quatro linhas Na época do juvenis Estive no Botafogo também Né Tive a oportunidade Então a gente entende O tiquinho do assunto E eu acho que pra mim Foi pênalti do Hugo Alexandre Seguindo a regra Do jogo Foi Né Foi sim Foi pênalti Bateu na mão Dentro da área pênalti Mas por que Que não foi dado Também ao Botafogo Lá na No segundo No segundo tempo Do jogo A pergunta é essa Não é chororô Já passou Não, não, não Eu quero entender Eu quero compreender Por que Que não foi dado O pênalti A favor do nosso Botafogo Essa é a pergunta Que eu quero Que eu gostaria de fazer Né Vamos continuar vendo Aqueles melhores momentos Reparem que o gatito Ele pulou Ele esperou o árbitro Né O batedor Né Vamos ver aqui o lance O batedor vai pra bola Ó O gatito pula Após ele bater Só não pegou esse pênalti Porque o jogador Do Gino Barranquilla Bateu muito bem Como vocês podem ver Tá vendo aí Se ele batesse Meia altura Eu acho que o gatito Pegaria esse pênalti Mas ele bateu rasteiro Eu sempre falo isso aqui Eu aprendi na base isso Alexandre Vai pra bola Com o canto definido Que você vai bater Né Quando chegar perto da bola 90% dos goleiros Pulam antes E aí você Se o goleiro pular no canto Que você bateu Você pode escolher o outro canto E aí às vezes Os 10% fazem o que o gatito fez O gatito esperou O batedor decidir E aí o batedor decidiu Bater no canto Que ele já havia Programado Né Só que ele bate De uma forma Que nenhum goleiro chega Não é o gatito Poderia ser o Tafarel Que pegava muito pênalti também Quem é mais antigo Lembra do Tafarel E outros Pegadores de pênalti Não chegaria Porque ele bateu rasteiro No cantinho Né Sem chance O gatito Fernandes Bateu bem Um a zero Um a zero Para o Júnior Barranquilla Pronto Um a zero Deu para o Júnior Barranquilla Deu aquela ducha Deu aquela ducha de água fria O Hugo Sabemos que o Hugo Tem essa deficiência Na marcação É bom a gente falar Sobre esse assunto Mais uma vez Vou ser repetitivo Porque alguns torcedores Merecem isso Né Não conseguem entender E aprender Que o Hugo Ele é um ala esquerda O que quer dizer Um ala esquerda Alexandre Para quem nunca Teve a oportunidade De jogar profissionalmente O futebol O ala esquerda É como se fosse Um ponto esquerda Ele joga aberto Pelo lado esquerdo Ou direito De ataque Né E ele vai buscar o ataque Ele tem essa Essa facilidade De atacar o adversário Vamos dizer assim O lateral Esquerdo Ou direito É aquele jogador Que tem a facilidade Na marcação E não tem muito Muita propriedade No apoio Ao ataque Adversário Deu pra entender Como é que funciona Então a galera Critica muito Ah o Hugo É muito ruim Na marcação É gente Isso aí Desde que ele Joga futebol Na base Já deveriam Ter identificado isso Que ele é fraco Na marcação Como eu era Eu era também Eu era um ala esquerda Como o Hugo É um ala esquerda Eu sempre fui muito fraco Na marcação Sempre falei isso Abertamente Né E aí O que que acontecia O meu treinador Na base Ele colocava sempre Volante Pra poder suprir Essa minha deficiência Pra poder me cobrir Principalmente Eu nunca estava Na marcação Na hora certa Eu tava sempre Atacando o adversário E aí Quando você perde a bola Você toma a bola Nas costas Né Mas no meu caso Lá O treinador É muito inteligente Né E aí O Joel Treinador Não era o Joel Santana Não Tá demais Era o Joel Que treinava E o Joel O que que ele fez Botava sempre volante Que ele sabia Da minha deficiência E sabia Que eu nunca estaria ali Eu sempre estaria Como ponta E os treinadores Do Botafogo Quando tem o Hugo Jogando como ala Eles deveriam fazer isso Deveriam fazer o que? Colocar o volante Ali Disponível Pra ajudar na marcação Mas não Não é feito dessa forma Né Então vamos lá O Botafogo Foi pro ataque Foi pro ataque Tentando criar Algumas jogadas Outro erro Capital do Botafogo Contra-ataque A defesa Sempre aberta Né Poderia ter sido Mais um gol Aí A bola passou raspando O Gatito Fechou bem o canto Vale lembrar Que nenhum dos gols Foi culpa do Gatito Não teve nada O que fazer Não teve chance De fazer a defesa A defesa do Botafogo Lenta Tanto o Alexander Barbosa O Lucas Alta É brincadeira Se você botar uma tartaruga Pra correr com ele A tartaruga ganha Do Lucas Alta A verdade é essa E o erro capital Que eu vou falar Do Botafogo aqui Foi na escalação Né Depois a gente mostra Com a escalação Vamos continuar vendo Aqui os lances Agora foi chegando Um ataque Um peteleco ali Do parece Savarino Né Aí o Lucas Alta Tentando chutar De tudo quanto é jeito Sabe por que é isso? Desespero O cara pega a bola Ele olha Ele não tem um meio campo Que ele possa Eu lembro que Quando eu jogava Voltar lá Eu pegava a bola O zagueiro pegava a bola A gente buscava O meio campo É assim que funciona Em qualquer time Bem treinado O lateral pega a bola Né O zagueiro pega a bola Ele olha Vá para o meio campo Procura o camisa 10 Quem é o camisa 10 Do Botafogo? Não tem Quem joga naquela função É o Eduardo Menos um em campo Já vou também Já piscolando Menos um em campo Já há muito tempo Muito tempo Muito tempo O Eduardo está muito mal Então o Botafogo Não tem esse jogador Essa é a grande verdade Aí os zagueiros Pegam a bola Tanto o Lucas Alta Quanto o Alexander Barbosa O que ele faz? Ele faz o papel Do camisa 10 Ele dá a fatiada Que na verdade É um chutão Para frente Para o Júnior Santos brigar Com o zagueiro Para o Tiquinho Soares Também brigar E o Baixola Lá do Savarino Também brigar Com o zagueiro Essa é a verdade Pura O Botafogo O Botafogo Não tem meio campo O Botafogo Não tem um treinamento A verdade é essa Porque na base Você aprende isso Imagina no profissional O que você tem que fazer? O zagueiro Os laterais pegam a bola Procura o meio campo Dá para o meio campo Que eles vão criar a jogada Mas cadê o meio campo Do Botafogo Que não existe? O chute do Lucas Halter Tentando alguma coisa O Tiquinho Soares Também tentou Alguma coisa ali Numa tabelinha O Júnior Santos Tentando levar na velocidade Que é o forte dele De repente Poderia ter surgido ali Um gol Olha o contra-ataque Aí o nosso querido Tiquinho Soares Saiu do ataque Para vir na defesa Reparem gente Reparem Como é que A coisa estava tão absurda Que o Tiquinho Soares Teve que recuar E ele deu o carrinho Na hora errada Ele poderia continuar Acompanhando o atacante Que eu acho que o atacante Ia se enrolar ali Não sairia o gol Mas ele deu o carrinho antes Facilitou a ação Do atacante Do Júnior Barranquilla Vale lembrar Que teve um escorregão Ali na entrada Da meia lua Do Alexander Barbosa Eu não consigo compreender Como os jogadores Do Botafogo Escorregam tanto Jogando na nossa casa No estádio Nilton Santos Já que eles estão Habituados a jogarem Por ali Sabem que a grama sintética É encharcada É molhada A todo momento Você tem que entrar Com a chuteira Adequada E não é isso Que eu venho observando No Botafogo Vamos lá E aí teve o cruzamento E o Halter Naquela lentidão Foi o Halter? Parece o Gregory, né? Não dá para compreender Mas alguém demorou A chegar no corte ali Mas foi tudo muito rápido A gente analisando assim É tudo muito fácil Essa é a verdade Dentro de campo São segundos Para você definir O que você vai fazer A questão do Tiquinho Que eu falei Que foi errada A decisão de dar o carrinho Se ele acompanhasse De repente o jogador Não conseguiria ter Essa facilidade no cruzamento Mas foi o que ele pensou Na hora em fazer Não foi um lance Ah, foi errado Foi a decisão equivocada Mas não foi errada Foi o que ele tentou Naquele momento De repente Eu faria o mesmo ali também Daria o carrinho E também erraria Naquele momento Mas o Tiquinho Saiu do ataque Para vir ajudar na zaga Você vê que tem algo De errado ali Entre o meio campo E a defesa Do Botafogo É, parece que foi O Gregory mesmo Está vendo ali O Gregory Parece que foi O Gregory ali É E é isso 2x0 Para o Júlio Um barraquilha E foi um sacode Poderia ter sido 3, 4, 5, 6 Não Foi só Metendo só 3 Agora se lança aí O Lucas Raul Tentou esticar a perna Não conseguiu Agora está correndo Olha o Lucas Raul Está correndo É brincadeira Né, cara E aí o Gatito Não tinha o que fazer Poderia ter ido com a mão Ele tentou ir com o pé E aí 3x0 Para o Júlio Barranquilha Ninguém acreditou No que ele estava vendo No estádio No torcedor lotado Olha a bola Que foi enfiada, né Que bolão Aí o Botafogo O Botafogo foi para cima O gol do Hugo Na escorada Do Tiquinho Soares Que é ali que ele tem que estar Tanto o Tiquinho Quanto o Hugo Tem que atacar É um ala O ala tem que estar lá Como ponto esquerda E o Hugo estava no local certo Na hora certa Eu estou vendo o jogo aqui Hoje o melhor de momento E você não consegue ver O Eduardo tocar na bola Alguém viu o Eduardo tocar na bola? Eu não vi Começa o segundo tempo, gente Começou o segundo tempo A esperança era que o Botafogo Fosse para cima com muita vontade, né E que reduzir isso para 3x2 Para poder buscar um empate Até mesmo a virada Olha o Hugo no ataque Ele como ponta, viu? Chutar na bola e tal É isso aí O que podemos esperar do Hugo É isso Você vê que o Botafogo Foi para cima Igombando A equipe do Júlio Barranquilla Muito bem postada Na defesa Indo buscar o ataque Com muita precisão Sempre com perigo Essa é a verdade Olha só os contra-ataques dele Deitaram e rolaram Nos contra-ataques Frente à nossa defesa O Botafogo tentando um ataque Não sei quanto tempo tem de jogo Não mostra nesse momento No vídeo E aí o árbitro marcou falta Outra coisa que eu queria dizer Esse árbitro aí O chileno Ele marcou mais faltas Do que é o habitual Na Copa Libertadores da América Eu sempre falo aqui Que na Libertadores da América Pouco se dá falta, né gente? Essa é a verdade Mas o árbitro marcou Qualquer faltinha Ele estava marcando Ele estava observando isso Ele fez totalmente o oposto Do que é esperado Na Libertadores da América E aí acabou Não é isso? Acabou, acabou, acabou Muito bem Acabou o jogo E o Botafogo não conseguiu Buscar A vitória Lembrar a galera Que está chegando aí Para deixar aquela moral do like O like e joinha é fundamental O YouTube trabalha dessa forma Entende que você deixando o like e o joinha Ele vai distribuir Para mais botafoguenses de todo o Brasil Então é de graça, gente Like e joinha São fundamentais São sim, senhor Então deixa o like para a gente aí Para a gente continuar crescendo com o Papo de Alvinegro Esse canal é o Papo de Alvinegro Aqui o Papo é de verdade É muito Botafogo e Botafogo de verdade Sem passar pano A realidade é essa Está errado, está errado Está certo, está certo É desse jeito Sempre em prol do nosso Botafogo Sempre em prol do nosso Botafogo Mais tradicional A produção A produção fica ali Alexandre, bota na tela Alexandre, passa muito rápido O pessoal não vê Ah, gente Não vai ter dado a ficar botando na tela Está aí O Pix do nosso canal Papo de Alvinegro Arroba Hotmail.com Dá aquela moral Porque o QSJ até agora Nada Até agora o QSJ Nada Então dá uma moral no nosso Pix aí Quem puder Não importa o valor Alexandre, só tem o dois Dá dois Só tem um Dá um Só tem cinquenta Dá cinquenta Fica à vontade Para contribuir com o canal Papo de Alvinegro Arroba Hotmail.com Tá bom? Vamos ao nosso No nosso chat Daquela moral para a galera Que está chegando ali Muita gente chegando Graças a Deus, hein Fica com a gente Aqui o papo é de verdade Aqui vocês não vão ouvir Blá, blá, blá Sextou Cadê o Sextou Está aqui Bota na tela É isso aí Sextou com notícias do Botafogo Onde eu parei, produção? Cadê? Ah, o nosso querido O Lelo tinha falado, né Que foi irreconhecível O time do Botafogo É verdade A escalação para mim, Lelo Foi Uma coisa absurda, né Eu acho que Eu vi a Taça Rio Com o nosso querido Fábio Matiz Perfeição total E ele errou Feio na escalação Primeiro erro dele Na minha visão Ele deveria Na minha visão Colocar O Rafael Para jogar Como ele fez Na final da Taça Rio Rafael, você vai entrar em campo E vai jogar o tempo Que você aguentar Por quê? Não dá para contar Com o Soares O Damien O Damien Soares Ele estava suspenso Cadê o Damien Soares Suspenso Ele foi expulso Contra o Bragantino Lembram? Então, ele não poderia atuar Nesse jogo Aí tinha disposição Rafael E o Matheus Ponte O Matheus Ponte É... Como é que se diz? É... Mas que é café com leite A palavra certa é essa O Matheus Ponte Ele é café com leite ainda Então, você Você tendo o Rafael À sua disposição Você tinha que ter colocado O Rafael Que é um jogador experiente E é um jogo grande Libertadores da América Estreia do Botafogo Diante da sua torcida Da sua imensa torcida O erro capital Também foi esse Deveria ter posto O Rafael na lateral direita Essa é a minha visão E eu pedi aqui Na live pré-jogo Quem quiser ver A live pré-jogo Está disponível aí no canal Eu falei bastante aqui Que eu prefiro O Bastos No lugar do Lucas Halter Aí muita gente Alexandre Bastos Também não é isso tudo Concordo Bastos não é isso tudo Mas é muito superior Ao Lucas Halter Ficaria uma zaga Mais consistente Na minha visão O Bastos ao lado Do Alexandre Barbosa Mas não Insiste no Lucas Halter Não dá Lucas Halter não dá Tinha que colocar O Hugo por ali Eu Se o Marçal Estivesse disponível Eu entraria com o Marçal Como titular Eu Alexandre Bernardo E deixaria o Hugo Para o segundo tempo Né? Mas Só tinha o Hugo Para colocar Não teve jeito Teve que colocar o Hugo Na lateral esquerda Beleza Até ok Aí você vai Para o meio campo Pô Não tem condições Gente O meio campo Vamos ver aqui Eu quero ver o meio campo Para não falar besteira O meio campo Do Botafogo Que ele escalou O Gregório Né? O Gregório Não O nome dele é Gregorê 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 Né? Gregorê Marlon Freitas E o Eduardo Agora vamos lá O Gregorê Jogou no Botafogo Alguma coisa Para ser titular Num jogo tão importante Não Então não teria como entrar Tinha que entrar De qualquer jeito Com o Danilo Barbosa Aí deram uma desculpa Que eu não consigo aceitar Eu Alexandre Bernardo Não consigo aceitar Se o Danilo Barbosa Teve problemas Como dizem aí Ah o Danilo Barbosa Não pôde entrar Alexandre Porque ele teve problemas É Estava no banco Mas estava com problemas Para poder atuar Ele não deveria Nem ter ficado No banco de reservas Né? Eu não consigo engolir Aceitar isso Se ele estava No banco de reservas Ele tinha Totais condições De jogo Então eu entraria Com o Danilo Barbosa Ali como primeiro volante O Marlon Freitas Eu nem discuto Eu também estava Na minha escalação Eu entraria com Danilo Barbosa Marlon Freitas E eu coloquei o Eduardo Ok Seria um erro Mas nesse momento ali Não tinha outra opção Porque o Oscar Romero Estreou na verdade Né? Mas eu voltaria De imediato Virou o segundo tempo Eu já voltaria Com o Oscar Romero No lugar do Eduardo Porque o Eduardo Foi um jogador Nulo Em campo Desde o momento Que ele ficou em campo Foi um jogador nulo Então eu voltaria O segundo tempo Já de cara Com o Oscar Romero No lugar do Eduardo Né? Agora o grande eu Foi o Gregory Ali como volante Titular O ataque Era o ataque Que eu coloquei Júnior Santos De um lado Savarino do outro Tinha que estourar centralizado Até aí tudo bem O contexto O Botafogo Jogou muito mal Gente O Botafogo Foi irreconhecível Em campo Então O Botafogo Em nenhum momento Demonstrou Que poderia empatar E pior ainda Virar o jogo Com essa equipe Que entrou em campo Com a forma Que o Botafogo Eu sempre falo aqui Que o Botafogo Ia perder Todos nós sabíamos Que em algum momento Perderia Né? O Botafogo Do Fábio Matias Não era Imbatível Vai ganhar sempre Não Iria perder em algum momento Perdeu no momento errado Perdeu no momento errado E perdeu Porque escalou O time errado Eu vejo dessa forma Se ele tivesse vindo Com o Danilo Barbosa No meio campo Com o Rafael Na lateral direita De repente A história Poderia ter sido outra A gente está falando aqui Agora no pós-jogo As coisas acontecem Naquele momento Mas eu acho Que poderia ser Se ele tivesse voltado Para o segundo tempo Já com o Oscar Romero No lugar do Eduardo Era um jogador a mais Que teríamos em campo Né? O Botafogo jogou Com o Eduardo O Botafogo joga sempre Com menos um E aí você junta o Eduardo Menos um Com mais uma equipe Que não jogou Absolutamente nada E aí complica mais ainda, né? Então o grande erro Foi esse na escalação Poderia ter sido O Gatito Fernandes O Rafael na lateral direita O Bastos Ao lado do Alexandre Barbosa Como eu falei No pré-jogo aqui E o Hugo Na lateral esquerda Beleza Danilo Barbosa Marlon Freitas E Eduardo Depois o Eduardo Sairia de imediato No segundo tempo E aí o ataque Júnior Santos Pela direita O Savarino Pela esquerda E o Suárez Centralizado Eu acho Alexandre Bernardo Eu, Alexandre Bernardo Acho, acredito Que o Arthur Jorge Deve promover Já na próxima quinta-feira No jogo em Quito Importantíssimo O Botafogo Precisa vencer Desesperadamente Para poder corrigir Para poder consertar O erro Que aconteceu dentro de casa Se o Botafogo Vencer a LDU A gente fica no zero a zero A verdade é essa A gente volta A ter aquela empolgação Que estávamos antes Se o Botafogo perder Alexandre, dá adeus A classificação? Não Não dá adeus Mas vai ficar muito difícil Para o Botafogo Conseguir A classificação Se o Botafogo Conseguir perder Para a LDU em Quito Daqui a pouco A gente pode mostrar A classificação Na produção Como é que o Botafogo É o último Do grupo E aí vai complicar Ainda mais Empatando Ah, é ruim É ruim Mas você segura Também a LDU Empate fora de casa Você pode buscar Vitória dentro de casa Pode Empatar Vai ser pior Do que uma derrota Isso aí é claro Mas a vitória Eu acho que é fundamental Contra a LDU Que não é nada demais Não é nada demais Botafogo jogou contra eles Ano passado Na Sul-Americana Fez um bom jogo lá Poderia ter vencido lá Poderia Poderia ter vencido E pode hoje vencer Eu vejo o Botafogo hoje Tirando a nossa defesa Que eu acho muito mais fraca Do que o ano passado Mesmo com o Cuesta Era Cuesta e Adriel Lembra? Só que eles estavam muito bem Ano passado No início do ano Então aquela zaga Era perfeita No início do ano Depois desandou Mas no início do ano Era perfeita E o Lucas Halter E o Alexandre Barbosa Não demonstram Que podem melhorar juntos De repente Você colocando alguém Ao lado do Alexandre Barbosa Pode melhorar Porque o Alexandre Barbosa Apesar de ser lento também Mas é um jogador Que chega Ele entende bem ali Como se posicionar Ele chega junto Ele tenta antecipar Ele, né? Mas precisa de alguém Ao lado dele E precisa de um jogador veloz Tem que ser um zagueiro Que tenha uma certa velocidade Para jogar ao lado dele Para que a gente possa Ter uma zaga mais consistente Ter um volante Também pegador Como é o Danilo Barbosa Pegador É que sabe Sair jogando, né? A gente já viu isso A gente conhece bem o jogador Mas tudo bem O erro foi ali Do Fábio Matias Na escalação Botafogo não foi bem Uma pena A torcida do Botafogo Fez uma grande festa No estádio Newton Santos E viu O que viu aí É Parecia muito bem Como a gente está mostrando ali O Lelo Parecia o time Tiago Nunes Tem razão Vamos ao chat De novo aí O Denilson Santos Bom dia Alexandre Já deixei meu like Valeu Denilson Estamos de um taço aí Lelo O Fogão voltou e falou Eu acho Que o esquema de jogo Depende do adversário E do local da partida Vai ter jogos Vai ter jogo Que teremos que ser Propositivo É E teremos jogos Que seremos reativos É isso aí Lelo Pensa igual a você Eu acho que cada jogo É uma história Não tem essa de Ah o Arthur Jorge Só sabe jogar no ataque Então a gente está perdido Gente Não pode Acho que cada jogo É uma história Tem jogos Que como o Lelo Botou ali Muito bem colocado Principalmente dentro de casa Que você vai ter que ser Proativo Tem que ir pra cima Só que você tem que Preparar a sua equipe Pra isso O que é preparar A sua equipe pra isso Você tem que ter jogadores Que joguem no meio campo Que saibam Municiar o seu ataque Você tem que ter os defensores Pra matar o jogo Tem que avisar O aviso Perdeu a bola Mata o jogo Ah mas vai tomar cartão amarelo Não importa Você não pode deixar O adversário Fazer o que fez Você não pode deixar O que o Júlio Barranquilla Fez com o Botafogo No Newton Santos Os caras chegavam Tocando na nossa defesa A gente ia a defesa Olhando O meio campo olhando Não pode Alguém tem que chegar ali Rasgar Matar a jogada Vai tomar cartão? Vai Depois troca Vai ver que vai ser expulso O treinador tem que ter Essa inteligência Percebeu que o nosso meio campo Está batendo muito Vai ser expulso Você tira ele dali E troca Bota outro Mas o meio campo Precisa entender Que ele precisa matar o jogo Essa é a verdade Não pode ficar olhando Você não pode assistir O adversário A chegar na sua área Como quiser Não é por aí Então tem que ter Essa inteligência Espero eu Que o Arthur Jorge Tenha essa inteligência Ali no banco de reservas O Jean Paolo Bom dia Jean Que saudade de você Está sumido hein Jean É Jean Estamos por aqui Mesmo horário Mesmo bate canal De segunda a sexta-feira Estamos por aqui 11 horas da manhã Está inscrito no canal A gente entra ao vivo E o YouTube vai notificar Que o canal Papo de Alvinegro Está ao vivaço E à noite às vezes Às 19 horas Ao vivo para todo o Brasil Alô Vaguim Alô Vaguim Vaguim deve ser centroavante Vaguim 9 E aí E aí Vaguim Estamos juntas aí Bom dia com alegria Olha o Darley aí Darley Lopes Bom dia Botafogo não tem meias Que constrói jogadas Fala sempre isso aqui Dariei Não é Darley Perdão Darley Tem que limpar o óculos Darley Lopes Eu falo isso aqui sempre Na verdade Darley Eu falo sempre Desde a época do Luiz Castro Desde que a SAP chegou Eu sempre falo sobre isso Você tem que ter um bom goleiro lá atrás Tem que ter os zagueiros Lógico evidente Mas tem que ter o camisa 10 Tem o camisa 10 E tem o matador Acabou Porque o camisa 10 Ele vai municiar o matador E o matador Vai botar para dentro O Matafogo vai faturar sempre Claro O time bem treinado Lógico evidente É um conjunto Mas é fundamental Ter o camisa 10 O cara que constrói as jogadas Não é verdade? Isso é fundamental Darley Tem toda razão Estou contigo Tem que ter o cara Que constrói as jogadas Do Botafogo Quando vai ser a coletiva De apresentação do treinador Acredito que seja hoje O Darley O Arthur Jorge Vai trabalhar com jogadores hoje Lá no CT Loniê E naturalmente No pós Não sei se no início No pós Ele deve falar com a imprensa Porque geralmente Quem fala lá É sempre o treinador Isso é chato Para a Debel Para o jornalista Às vezes Por exemplo Eu estou lá Eu quero falar com o Tiquinho Eu quero falar com o Oscar Romero Eu quero falar com o Eduardo Mas não Não pode Não é assim Não é o jornalista Que escolhe Com quem você vai entrevistar A assessoria de imprensa Do Botafogo Que bota O profissional lá Então geralmente Eles colocam sempre o treinador Para poder falar com a imprensa Isso é chato Para a Debel Turbinado Game Chegando Deixando o like Obrigado pela presença O Sérgio Salles Também chegando por ali Tem que colocar o baixo no time Na zaga Ou na lateral Também é uma opção O Sérgio Tem toda a razão Muita gente não sabe O Baixos Ele joga pelo lado direito E pelo lado esquerdo Na zaga E também sabe fazer as laterais Principalmente a lateral direita Ele já jogou por ali Mas eu acho que nem precisaria Eu colocaria o Rafael Para iniciar Como ele fez Na final da Taça Rio O Rafael iria jogar O primeiro tempo inteiro Acabou o primeiro tempo Chamava o Rafael Lá no vestiário O Rafael E aí como é que você está Ah estou cansado professor Tá O Baixos Vem para cá Botava o Baixos Na lateral direita Menos ruim Não dá O Mateo Ponte É café com leite Gente Pelo amor de Deus Infelizmente Nesse momento Não dá Pode emprestar ele Ou deixa ele no banco De reserva Para ganhar rodagem Mas para ser titular Do Botafogo Precisa muito mais Muito mais Não dá Não tem a menor condições A mesma situação Tem condições Independente da idade dele Ele tem que jogar E ele só vai ganhar Ponte esquerda Que a gente depositou Muita esperança Colaboradores Mas como é que ele vai se adaptar O Sérgio aqui Tem que ser feito na defesa Como o Sérgio falou E aí eu vejo Lucas Halter jogando É de chorar É de chorar O cara é profissional Vive disso Ganha as babas Todo mês Para atuar Como ele é Um jogador lento Não tem visão de jogo Não sabe antecipar Marca mal Toda vez que chega na bola Chega com falta Entendeu? Não se impõe Não bota O Alexander Barbosa Pode ter todos os defeitos Do mundo Mas é um jogador Que ele bota respeito Pelo lado esquerdo Ou será que eu estou falando Bobagem? Ele bota respeito Nós sabemos que ele vai chegar Junto com o atacante Né? É por aí É mais ou menos por aí Eu estou contigo Sérgio Dá uma chance aí Para o Cauã Eu gosto do Cauã Acho que o Cauã Seria uma boa Aposta pelo lado direito Da defesa do Botafogo É Isso aí Canal Lelo Fogão Que SJ até agora Nananina não Estou aguardando Quando bater aqui no telefone Assim ó Pix caiu Aí Que SJ bateu Ah moleque Ó o Renatão Sampaio Bom dia Alexandre Chegando agora na live Já deixei o like Obrigado O like é fundamental Né Renatão Renatão está com a gente Sempre aí Gente olha A gente tinha botado o horário Para 10 horas da manhã Mas não estava dando tempo Nem de acordar Então puxamos o horário Para as 11 de novo De 11 ao meio dia Estamos juntos Aqui no canal Papo de Alvinegro Ou seja Você já sabe 11 ao meio dia Vem para cá Ser sempre muito bem-vindo Aqui no canal Papo de Alvinegro E breve Se Deus quiser Ainda no Brasileirão Poderemos estar Dentro do CT Loniê Cobrindo o Botafogo Conteúdos Né Ao vivo E vai ser bem legal Se Deus quiser Já estamos com Registro profissional De jornalismo Né Na verdade Eu sempre trabalhei nisso A minha vida Desde que eu tinha cabelo Né Mas só agora Que eu tive interesse Em buscar o registro profissional De jornalismo Para poder cobrir o Botafogo Mais de pé E aí a gente já conseguiu Estamos aguardando agora Credencial Aí é uma outra etapa Falta credencial Eu vou querer treinar Não tem esse negócio comigo não Alexandre Quem vai dar entrevista É o treinador Não, não, não Quero falar com o Tiquim Tiquim Vem cá falar com o Alexandre Bernardo Do canal Papo de Alvinegro Alexandre não pode Pode Sou jornalista Eu que tenho que escolher Com quem eu quero falar Tem que acabar com isso Gente É uma palhaçada danada Aí Eles escolhem Com quem nós vamos falar Mas o torcedor Ele quer ouvir o Tiquinho O torcedor Ele quer ouvir o Junior Santos O torcedor Ele quer ouvir o Jefinho Ele não quer ouvir O treinador todo dia Pelo amor de Deus Né Tá chato isso É crítica mesmo Só que crítico mesmo Não vão deixar eu entrar lá não É Ai papai Olha o Vanderson Rodrigues Diego Hernandes Me lembraram ali O nome de Diego Hernandes É verdade O Sérgio Jales Também É O Renato Voltou ali Renato Renato Sampaio Voltou mesmo Com esse Desastroso início Vamos passar de fase Eu acredito Renatão Eu acho que O time nós temos Gente Não tem como Chegar aqui e falar O time do Botafogo É uma baba Não posso falar isso Porque não é Não é Temos deficiências Temos Eu acho que o Botafogo Deveria ter um goleiro De verdade lá Hoje Deveríamos Para mim o Gatito Foi Não é mais Mas não estou dizendo Com isso gente Pelo amor de Deus Que a culpa é do Gatito Não Acabei de falar aqui Que ele não teve culpa nenhuma O Gatito é um jogador Que ele vai agregar O elenco ali Ele pode ser um bom reserva Pode Mas titular No meu time Jamais Tem que ter um goleiro ali Um cara que A bola vai para a defesa Você sabe que você tem um goleiro Lembra do Lucas Perri No início do Botafogo No início Quando ele chegou no Botafogo Você sabia A bola chegava na defesa do Botafogo Você sabia Que tinha um goleiro Que estava ali Que ia defender Né Hoje Nós não temos mais isso Verdade Não temos zagueiro Que girar o goleiro Mas eu acho que o Gatito Pela história Eu gosto muito do Gatito Ele pode ser um bom reserva ali Mas precisamos ter um goleiro de verdade Ali no gol do Botafogo E ter zagueiros de verdade também Né Muita gente está pedindo agora Para contratar um lateral esquerdo Estou de apoio Porque o Marçal está sempre mascado Né Eu sou a favor do Hugo Estar no grupo ali Ser o ala do Botafogo O Botafogo precisou atacar Pelo lado esquerdo Tem que ser o Hugo Precisou defender Tem que ser um jogador Igual o Marçal Mais defensivo Né Que marque bem Ok Eu acho que tem que buscar Um lateral E não ala Se trouxer um ala Vai errar Porque já tem o Hugo Tem que trazer um lateral de verdade Lateral 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 Já do lado direito Na verdade Todos ali se equivalem O Rafael Para mim é lateral Ele não é ala Não é aquele jogador Que chega no fundo Que é não Ele até marca Não marca tão bem Mas é um jogador De muita força É Botafogo Torcedor Chega junto Eu acho que o Rafael É o que vale ali Dá para ficar ali Aí você vai ver ali Matheus Ponte E o Matheus Ponte É café com leite Que eu já falei O Damião Soares Com 35 anos Não sei se ele é lateral Ou se ele é ala Não consegui distinguir ainda Não é um marcador E também não é um cara Um ala Que ataca bastante Não consegui ainda Tirar essas conclusões Do Damião Soares Então até o momento Para mim Ele é o Diplácido 2.0 Eu falo Eu falo Sempre que falei isso aqui O cara é até maluco É minha opinião Respeito é de todo mundo Para mim Damião Soares É o Diplácido 2.0 Essa é a verdade E aí você tem que buscar O Camisa 10 Já temos o Oscar Romero Que no pouquinho que jogou Você vê que o toque dele É diferenciado Não podemos negar isso Gente É verdade ou é mentira Jogou 10 minutos Que eu acho que foi um absurdo Demorou muito a botar ele em campo Voltou para o segundo tempo Eu já voltaria com ele Mas ele jogou Vamos dizer 10 minutos Mas a bola que foi nele Ele tentou ali alguma coisa Você vê que Claro que com o tempo Ele vai começar Vai se entrosar com o grupo Ele vai ter mais moral No meio campo Ele vai Eu acho que vai Eu acho que Já demonstrou que vai Espero que eu não esteja enganado Mas o Oscar Romero Já demonstrou que tem condições Muito mais do que o Eduardo Nesse momento E eu gosto do Eduardo Estou falando aqui do Eduardo Mas eu gosto muito do Eduardo Eu acho até que ele está Na posição errada Ele poderia jogar como segundo Homem do meio campo Não tem o primeiro ali O Danilo Barbosa Ele pode fazer a função de segundo Por quê? Porque ele é inteligente Ele sabe tocar bola Ele não é um municiador Ele não pega a bola Que nem todo mundo está esperando Que o Eduardo pegue a bola E municie Bota o Chiquinho Soares Na cara do gol Que ele bote o Luiz Henrique Não vai fazer isso O Eduardo não sabe fazer isso Mas ele sabe jogar ali Como segundo homem Ele sabe Será que o treinador Não tem essa visão? E olha que os treinadores A grande maioria Jogaram futebol Gente Fábio Matias Ele foi goleiro O goleiro Se não me engano Ou foi zagueiro Acho que é goleiro Ou zagueiro O Fábio Matias Alguma coisa nesse sentido Mas jogou futebol O Arthur Jorge também Foi ex-jogador O Arthur Jorge Está chegando agora Vamos esperar Tomara que ele tenha Essa visão que eu estou tendo Do Eduardo O Eduardo não pode jogar ali Junto ao ataque Para municiar o ataque O Eduardo não pode Ser o Camisa 10 Nunca Desde que ele chegou Ao Badafogo Eu sempre falo isso aqui Você pode buscar As lives aqui Do canal Papo de Alvinegro Do ano passado Eu sempre falei isso O Eduardo não pode Ser o Camisa 10 O Eduardo não tem Essa condição O Eduardo não sabe Municiar O Eduardo é Inteligentíssimo É um bom jogador Não estou dizendo Que ele é um mau jogador Ruim É um pereba Não, longe disso Mas ele não é O Camisa 10 Ele está até queimando Ele já Bota ele como Camisa 8 Tem o Camisa 5 Danilo Barbosa Não consigo ver Ninguém melhor Que o Danilo Barbosa Para fazer essa função Ali na frente Da zaga Em alguns momentos Ele faz até O terceiro zagueiro E aí você bota O Eduardo Como Camisa 8 Eu acho que Cairia como uma luva E aí o Oscar Romero Eu não sei como Vai jogar o Arthur Jorge Vai jogar no 4-4-2 3-5-2 Ou 3-5-2 Pode ser também 3-5-2 Mas não acredito 4-4-2 Ou 4-3-3 E aí a gente tem que definir Também essa questão Além do Oscar Romero Não adianta Trouxe o Oscar Romero E aí Vai ficar sozinho Com o Oscar Romero Só ele vai ter Essa responsabilidade De criar Jogada de ataque Do Botafogo Não dá Temos que buscar Outros jogadores Para essa função O Botafogo Hoje tem que ter 2 a 3 camisas 10 Porque temos Muitas competições Importantes Essa é a verdade Gente Ou será que só eu Que estou vendo isso O Botafogo tem Libertadores Copa do Brasil Brasileirão E esse elenco Vai rodar Não pensem em vocês Que o Botafogo Vai O time do Botafogo Titular é isso aí Não O time da Libertadores Deve ser um O time do Brasileiro Deve ser outro O time da Copa do Brasil Entendeu Os jogadores terão Oportunidade De mostrar O seu futebol Essa é a grande verdade Porque o Botafogo Está em várias competições Importantes Não vai O Lugo Não vai jogar Todas as competições Precisamos de outro Lateral por ali Junto ao Marçal Eu estou querendo Aqui pedir no Rafael Como titular Nesse momento Lateral direita Mas o Rafael Não vai aguentar Jogar todas as competições Precisamos Ou melhorar O Matheus Ponte Ou empresta logo Ele Vai buscar um lateral De verdade Porque ele é café com leite Ou o Damien Suarez Precisa decidir Então também Se ele vai jogar Ou não vai jogar Se ele vai assumir A posição Se pode contar com ele Ou não O que vai ser? Vai ser mais um de Plácido? Precisamos saber Então a gente precisa Ver essa questão Eu acho A questão do Botafogo Do ataque O Botafogo tem pelo lado direito Luiz Henrique Tem o Savarino Tem o Júnior Santos Ok Está ótimo ali O Savarino já demonstrou Que não sabe jogar Pelo lado esquerdo E aí continuam insistindo Com o Savarino Pela ponte esquerda Ah, mas não tinha outro Agora tem Pega o Jefim Enfia pelo lado esquerdo Vai jogar o que aguentar Quando cansar, troca Outra coisa Júnior Santos Pela esquerda Não dá Não dá Não dá Não aguento mais falar Júnior Santos Pela esquerda Não dá Será que sou eu Que estou vendo isso? Desde o ano passado Os treinadores Ganham muito Para observar isso E não observam Vai botar quem, Alexandre? Não sei Mas não pode ser o Júnior Santos Não pode ser o Júnior Santos Para botar um jogador Nulo ali Até mesmo queimar o jogador Preenche o meio campo Tira o ponto esquerdo E bota um meia Para jogar ali Entenderam Como é que funciona? Não tem Você vai Você vai povoar O seu meio campo Até porque o meio campo Não está definido Está aberto Povou o meio campo Gente Não é porque você tem que jogar Você não é obrigado A jogar só no 4-3-3 Ou será que é? Ou será que o John Tex Determinou? Aí fica Quem é o John Tex No jogo do bicho? O John Tex É o sócio majoritário É o que banca tudo Beleza Mas ele não pode Determinar para o treinador Como o treinador Tem que jogar Ele não pode Determinar para o jogador Quem tem que escalar O treinador Que tem que definir isso Se o treinador Quiser jogar no 3-5-2 Que jogue A responsabilidade é ter ele Se jogar mal A cobrança Em cima dele Ou será que eu estou falando besteira Então eu acho que ele tem que O treinador tem que Tomar as decisões dele E não o que passam para ele Porque o futebol é assim Gente Desde que o jogar vai assim No caso do John Tex Que é o sócio majoritário Ele tem o seu poder Ele pode chegar Para o treinador Bota o Matheus Ponte Porque é jovem Ele precisa ser valorizado Porque foi feito um investimento E a gente precisa valorizar O nosso ativo É assim que funciona o futebol Gente Você pode trazer o Cafu Lembra do Cafu Quando jogava bem? Você pode trazer um jogador Igual o Cafu E botar ali Ah, mas esse jogador Ele está mais cascudo Ele não vai ter mercado na Europa E aí você vai dar oportunidade Para o mais jovem Vai ter sempre O mais jovem Porque o mais jovem Precisa ser valorizado O mais jovem precisa jogar Ele precisa aparecer Eu joguei no Botafogo Eu sou lateral do Botafogo E aí você vai vender Esse jogador O futebol é dessa forma Gente Eu não estou dizendo Que isso é errado não Não é errado você valorizar O seu ativo para vender Porque você gasta muito Você tem que faturar muito É dessa forma Porque quando a gente fala isso Ah, está criticando o John Tex Não, não estou criticando o John Tex Não A minha crítica ao John Tex É essa questão aí Que existe Essas coisas por trás De bastidores Isso aí já é desde que eu tinha cabelo Isso aí existe há muito tempo O erro do John Tex É botar no ventilador Eu acho que o John Tex Deveria fazer o quê? O John Tex Deveria fazer por debaixo dos panos Né? No cantinho Sapatinha lá Entrega o que tem que entregar Denuncia o que tem que denunciar Isso aí por fora Não publica nada Nas suas redes sociais Aí ok John Tex Não dá para você ficar botando Isso no ventilador Você não E não provar absolutamente nada Até o momento Não estou dizendo que o John Tex Não provou Não tem provas Não é isso Mas até o momento Qual é a palavra que é usada, gente? É a palavra certa Está aqui Posso pegar aqui Que ele usa A palavra certa Vamos lá Eu posso pegar aqui A palavra certa É... Cadê? Cadê? Indícios Essa é a palavra Nesse momento Temos indícios De manipulação No futebol brasileiro Indícios Indícios O que é um indício? Todos nós sabemos O que é um indício Quero provas concretas Áudios De árbitros De jogadores Né? Provando Que realmente ocorreu Entendeu? Fora isso Não tem provas concretas Ó Faz por debaixo do pano Não é que fique calado, não Calado também está errado Se você tem convicção Do que você está falando Vai por debaixo dos panos Né? Corre atrás De debaixo dos panos Não bota no ventilador Você vai dar chance Para que as pessoas Estão sendo acusadas Façam a sua defesa Da melhor forma possível O certo seria Pegar eles de surpresa Será que eu estou falando Bobagem, gente? Coloquem no chat O que vocês acham do assunto Né? Fiquem à vontade Para opinar a favor Do que eu estou falando Ou contra Pode botar Não tem esse negócio comigo, não Não sou o dono da verdade Estou expondo apenas A minha opinião Escola de Música Chegou, chegando Abraço Valeu Estamos juntas Bom dia Com alegria Renatão também está na área Acho que gastamos Muito dinheiro com o LH E deixamos uma zaga Nível Série B Estou contigo Mas acho que o Luiz Henrique Não vale esse dinheiro todo Que foi investido, não É um bom jogador É diferenciado Muita gente chama de craque Eu não acho craque Craque para mim é muito além disso É um excelente jogador De muita qualidade Diferenciado Mas que não vale o dinheiro Que foi investido nele Para mim não vale Eu falei isso antes, cara Não vale O que foi pedido nele Muita grana E não tem esse futebol todo Deixa eu dar Não, tem o futebol O futebol ele joga muito Mas não é o craque A palavra certa é essa Futebol ele é brincadeira Ó a Tami Sampaio aí Chegando Dando bom dia Bom dia Tami Bom dia com alegria Estamos juntas A Tami que faz catálogos aí Às vezes eu fico acompanhando Os catálogos dela lá Divulgações, né? Ela vai e bota aqueles Aquelas lingeries e tal Aquela coisa E faz aquela dança, né? Ela é professora de dança, gente É Espetáculo Espetáculo Não pode falar isso não, né? Pode sim, senhor Espetáculo Grande Tami Obrigado pela presença aí A Tami que faz parte aí Da nossa bancada E breve vai voltar aí A participar Eu queria mostrar pra galera aqui Enquanto a galera vai participando No chat Deixando a opinião Like, gente Atenção Like, joinha Deixa o like, joinha Fundamental Pro YouTube entender Que vocês estão gostando Do nosso conteúdo E naturalmente Vai distribuir Pra mais botafoguenses De todo o Brasil Você que não é inscrito No canal Não conhecia Se inscreva no nosso canal Porque aqui o papo é de verdade Aqui vocês não vão ouvir Blá, 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 não Aqui, ó Nananina, não Vamos ouvir agora O que, produção? A produção pediu pra botar A coletiva lá do Não, não vou botar a coletiva não Produção Mas já foi, já Não quero ouvir Fábio Matias já é ex Continua sendo interino Vamos falar sobre esse assunto Se der tempo, né? Até o momento ele é interino Mas o Fábio Matias teria recebido Uma proposta do Cuiabá Né? Pra dirigir o Cuiabá Mas teria negado Não aceitado a proposta Entenderam, gente? Fábio Matias não aceitou a proposta Do Cuiabá Segundo informações E o Botafogo Vai fazer uma proposta De renovação de contrato Pra ele Pra que ele Pra que ele permaneça No Botafogo Como interino Nesse momento E naturalmente Em algum momento Ele vai assumir o Botafogo Em algum momento Vão levar ele Pra ser, de repente Interino Lá no Molhambeck Ou no No Lyon Né? Essa questão do Botafogo É interessante, gente Isso atrai grandes profissionais Isso atrai grandes jogadores A ficarem no clube Por quê? Pagamento em dia Né? O Botafogo sai E essas questões De ter vários clubes envolvidos Principalmente da Europa O cara vem pra cá Sabendo que se ele for bem aqui Ele pode ser convocado Pra seleção brasileira Se ele for brasileiro Ele pode Naturalmente Ser convocado Pra seleção do país dele Ele pode Sair daqui do Botafogo Todo mundo que for bem No Botafogo Isso aí já é claro Todos nós já sabemos Certamente vai pro Lyon da França Que é o primeiro O profissional Ele quer ir pra lá Pra França Pra Europa, né? Então ele vem pra cá Já pensando Em ir pra França É Ah, tá Os portugueses irritados É isso aqui que eu quero colocar Vamos ouvir aqui Eles tão Tão que tão, hein? Vamos ouvir Vale a pena ouvir Eles falando lá Sobre a saída Do Arthur Jorge Do Braga Vamos ouvir O Jorge Abriu as portas Dos treinadores portugueses No Brasil Arthur Jorge Botafogo Boa escolha O Brasil neste momento Joga muito Como é o caso do Brasileiro Onde é uma competência Ou uma competitividade Elevadíssima Em intensidade Dá a subir de tom A polémica em torno Da saída Do Arthur Jorge Do Sporting Braga Não é bonito Na minha Modesta opinião Não foi uma Situação bonita Ele pode oferecer um contrato Bom E ele com certeza Não poderia Rescusar E isto Achas que Só mesmo para finalizar Achas que vai Atrapalhar muito Este Braga Como disse António Salvador Ou é mais conversa No momento da saída Vai atrapalhar Estamos a falar Numa fase decisiva Do campeonato É uma dificuldade Sem dúvida Que é O treinador Perder a principal figura Nesta altura do campeonato Mas se as coisas Estão encarriladas E com alguém Que pode Pogar na equipa Se não mexer muito E é o que vai acontecer Manter aquela Estrutura Aquela base Para poder Lutar por esse terceiro lugar Vamos ver agora também Há um bocadinho Nas mãos do Braga E da reação Que o Porto vai ter agora Nos próximos jogos Obviamente esperem Que o Arthur Jorge Consiga no Botafogo Creio que os brasileiros Vão muito na ideia De um treinador Parecido com o Abel Abel é hoje O grande caso Do sucesso do Brasil E de facto Alguns traços Algumas semelhanças No trajeto dos dois treinadores Do lado do guerreiro Na forma que abordam o jogo Depois do ponto de vista tático Abel tornou-se um treinador Camaleão Muito mais ágil E versátil Do que o Arthur Jorge Mostrou até agora Mas muita sorte Para o Arthur Jorge Num desafio que é muito importante Para o Futebol Português Mais uma vez Obrigado E for o último jogo É no mínimo inusitado Não é normal Ainda para mais Um Braga Que está cada vez mais Próximo Dos três grandes E cada vez mais distante Das restantes equipas Acaba por ser inusitado Deixar ser um treinador Neste timing Mas as oportunidades Surgem Quando menos se espera É verdade Precisa aproveitar Tem toda razão Entendeu gente Os portugueses Na verdade Eles não gostaram Da saída A princípio da imprensa portuguesa Não gostaram da saída Do Arthur Jorge Para o Botafogo Reclamam até Que não poderia O Braga não deveria Ter feito a negociação Mas o Botafogo Botou dinheiro Botou dinheiro E o contrato dele Parece que terminaria Agora na metade do ano Algo do tipo Se não ganhar esse dinheiro Agora Naturalmente Ele poderia assinar Um pré-contrato Com o Botafogo E chegar ao Botafogo Na metade do ano Então é melhor ganhar Alguma coisa agora Do que não ganhar Absolutamente nada Né? Eu vejo por aí Não sei Eu pesquisei Sobre o treinador Ele é muito inteligente A pesquisa que eu fiz Gosta de jogar Com a sua equipe Em linhas altas Sempre no ataque E tal Tanto é que ele toma muitos gols O último jogo Despedida dele lá Ele ganhou de 5 a 3 Olha só Imagina vocês 5 a 3 Se Botafogo tomou 3 Contra o O Junior Barranquilla Imagina com O Arthur Jorge É verdade Imagina É o que eu falei aqui A gente pode tomar 10 gols Se fizer 11 Pra mim tá bom 11 a 10 Ganhamos o jogo O problema é Vamos ver se o nosso ataque Vai fazer tantos gols Pra suprir a deficiência Que mostra A história do treinador Lá na Em Portugal Que como eu falei Ele toma muitos gols Em Portugal Né Mas ele Lá em Portugal Ele faz muitos gols Queira Deus Que aqui no Brasil também Que ele possa fazer Muitos gols À frente Do Botafogo Né Essa é A minha visão Deixa eu mostrar aqui Pra galera Gente O nosso Instagram Né Deixa eu mostrar o nosso Instagram Aqui Eu acho que é importante mostrar Você que tem Instagram Você pode seguir a gente Por lá também 24 horas de informações No nosso Instagram Tá aí o Instagram Lá na sua tela Tá vendo aí Lá nós temos 6.661 seguidores Né Aí tá ali toda Alexandre Bernardo Jornalista Notícias do Botafogo Sem blá 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 Tá até lá Tá vendo Aí tem um link Do nosso canal Aqui do YouTube Aí tem uma tese A última que nós lançamos Foi Sobre a permanência Nesse momento Do Marlon Freitas A torcida A torcida comemora A permanência De volante O Vasco Insiste ainda Em contratar O jogador Marlon Freitas Volante titular Do Botafogo A proposta Teria sido feita E recusada Pela diretoria Alvinegra Que esperava Um valor Bem maior Pelo atleta Pelo visto A única opção Pelo visto A única opção Seria o Vasco Convencer o atleta Aí consegue Se o Vasco Conseguir convencer O Marlon Freitas Muitos torcedores Não sabem disso Eles acham Que o Botafogo Só o Botafogo Falar que não quer vender E tá decidido Não é assim Gente Não é assim Se o Vasco Conseguir convencer O Marlon Freitas Né A ir pro Botafogo E a 77 77 né Que é a safra Do Vasco Pagar a multa Do Marlon Freitas O Marlon Freitas Vai pro Pra São Januário Sim senhor Independente do Botafogo Querer ou não Gostar ou não Se o Vasco Convencer o Marlon Freitas Ó Vem pra cá Que aqui você vai ser Titular absoluto Aí você não tem certeza Né O Botafogo tá cheio De jogadores no volante ali O Marlon Freitas Pode cair pro banco Pode E aí vamos dizer Que o Vasco Fala pra ele Aqui você vai ser titular Né Você vai ter um salário maior Né A gente vai pagar a multa Quer vir pra cá O Marlon Freitas Falar que quer E a 777 Pagar a multa O Marlon Freitas Será jogador Do Vasco da Gama Alexandre você acredita Que isso possa acontecer Eu não acredito Eu não acredito Que ele vai trocar O Botafogo Né Nesse momento Que a torcida Tá abraçando ele Voltou a abraçar ele Né Que ele vem jogando Um futebol Melhorou Né Lá no passado Final da noção Todos foram mal E ele voltou a jogar Um futebol Né Voltou a jogar A verdade é essa Não podemos falar Que ah Tá jogando nada Não Não podemos falar isso E aí outra coisa O Vasco já também Já tá com o plano B O rival já teria ido Em busca do plano B Tá escrito aqui Na matéria Né Seria o volante Caíque Destaque do Juventude Lá do sul do Brasil Juventude Que tá envolvido Nas finais Do campeonato gaúcho E o Juventude O Juventude teria dado Falado pra diretoria Vasco Pra aguardar o final Do campeonato gaúcho Que acaba no final de semana Agora Não é isso? Se eu não tô enganado Acaba no final de semana E aí sim Vai conversar Sobre o assunto Com a equipe carioca No caso Vasco da Gama E aí Vasco Tá aí Tá tentando Convencer o atleta Né Se convenceu Como eu falei Convenceu o Marlon Freitas Pagou a multa O Marlon Freitas Será sim Jogador do Vasco da Gama Mas eu sinceramente Não acredito Nessa possibilidade Acredito mais Na possibilidade De eles levarem O tal do Caíque Do Juventude Diz que tá fazendo Um campeonato gaúcho Maravilhoso Né A frente do Juventude Pode ser que ele Que o Juventude Aceite a proposta Do Vasco Né E aí o Vasco Voterá o jogador Lá de Caxias do Sul Ó O Ricardo Ricardo Costa Botou que seria Uma vergonha O John Texel Vendeu o Marlon Freitas Para um clube Minúsculo do Rio O Vasco da Gama É a opinião dele lá Né Tá dizendo ali O Ricardo Não precisa nem vender Ricardo Como eu falei aqui Se o Se o Vasco Convenceu o jogador O jogador Deu ok Para o Vasco E o Vasco Pagar a multa Não tem O Botafogo Não precisa convencer O Botafogo não Né O Botafogo Não precisa nem negociar não Pagou a multa Já era Vai embora É assim que funciona O futebol brasileiro Aí tá ali O Vasco Que procure outro E deixe a gente em paz Vai alimentar o inimigo É a opinião Da Sheila Não é isso gente A Sheila Ribeiro Aí também tem ali O Stanley Stanley Varente Botou ali Eu não Muito lento Não desarma Não dá nenhuma Proteção à defesa Então ele acha Que o Botafogo Pode negociar Né É a opinião dele Lá no nosso Instagram Arroba Canal Papo de Alvinegro Arroba Canal Papo de Alvinegro Também perguntamos Sobre o Eduardo Que está acontecendo Com o Eduardo Mais um jogo ruim Ontem No caso Foi publicado ontem Isso né É no jogo No estádio Nilton Santos Então Muitos Botafoguenses Acredito que o Oscar Romero Vai assumir essa posição Com total facilidade A pergunta fica pra vocês Também do chat aí Vocês acham Que o Oscar Romero Vai tomar a posição Do Eduardo Com facilidade Ou não Pode colocar no chat Fiquem à vontade Tá E vocês acreditam Que o Eduardo O Sheik Pode voltar A jogar aquele belo futebol É No fogão Vocês acreditam Ó É Ah Cadê Cadê O Fabinho Albuquerque Botou ali Ainda tem gente Que defenda ele Ainda tem gente Que defenda ele Fizeram uma pergunta Ele fez uma pergunta Ele Todo jogo Decisivo É assim Cara Um buraco E se esconde Não se ouve Nem falar O nome dele Há tempos Tá assim Não dá mais Pra defender Jogadores sem sangue Corre da bola Direto É a opinião dele Sobre o Eduardo A nossa querida A Rose Germano Botou Eu tô sempre dizendo Que o Eduardo Eu não desisto nunca Ela defende o Eduardo Então no caso Ele tem potencial Ele tem potencial Já mostrou O que sabe fazer Momentos ruins Que vai passar Logo logo Em nome de Jesus Ele joga muito mesmo Ele vai voltar A tão bem quanto antes Segundo a opinião dela Então ela é a favor Da permanência Eu acho que o Eduardo Vai voltar a jogar Aquele belo futebol Aí temos aqui também O Fabiano Andrade Eu não acho Eu não acho Aí faltou uma vírgula ali Pelo que eu tô vendo Acho Que ele é um ótimo jogador Acima de muitos No elenco Já deixou bem claro isso No ano passado E desde Quando chegou Ele só está Sem ritmo de jogo É a opinião Do Fabiano Andrade Ali Aí o Felipe Já colocou ali Ontem o time todo Foi ridículo Não é justo Só botar na conta Do Eduardo É a opinião dele ali também É Aí tem ali também Esse Eduardo Ficou 15 dias Sem jogar E andou em campo Sem vontade nenhuma De estar ali É a opinião Da torcida do Botafogo Que segue a gente No Instagram Então você também Pode seguir Tem Instagram Segue lá Arroba Canal Papo de Alvinegro Arroba Canal Papo de Alvinegro Aí vamos no Lucas Alter É A pergunta do Lucas Alter Foi a seguinte Ó Tem condição De ser titular no Botafogo? Ariadne Né? Ariadne Botou assim Não Aí a Joyce também Não Aí É A Mariana Não Aí também temos ali O Peter Gomes Nunca Ele tá Tá de mal Tá cita do Botafogo Tá 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 com a bola Bola murcha aí Pro Lucas Alter Ninguém 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 a favor Ninguém acredita No Lucas Alter No Lucas Alter Na defesa Do Botafogo Tudo isso Tá no nosso Instagram Arroba O Josinaldo Volte pro Goiás Arroba Canal Papo de Alvinegro No Instagram Arroba Canal Papo de Alvinegro No Instagram Também destacamos aí Que ontem isso Que o Arthur Jorge Vai ter o primeiro contato Com o elenco hoje No CT Lonier Vai treinar essa equipe O Deve estar treinando Já nesse momento Né? E vai ter muito trabalho Em o Arthur Jorge Principalmente se você quiser Jogar Com as linhas altas Como ele gosta de jogar Né? Então É desse jeito aí A Ana Lúcia Deu boa vinda Bem-vindo pra ele Boas-vindas Ana Lúcia E o Arroba Canal Papo de Alvinegro E existe Gente A possibilidade Sim, sim O zagueiro Adriel São ex-Botafogo E hoje No Leão da França Não vem tendo Muitas oportunidades No clube No novo clube E já seria A quinta opção Na zaga Existe sim A possibilidade De voltar a jogar Pelo Botafogo E se valorizar Novamente No mais tradicional Aceitaria de volta Vocês aí Que estão no chat Assistindo Gostam do Adrielson O Adrielson Tá jogado no Leão Nesse momento Naturalmente Isso é ruim Né? Porque ele é um ativo Do clube Hoje é um ativo Do Leão Mas é um ativo Do grupo John Texton Né? Eu acredito Que o John Texton Deva trazer ele de volta Né? Se realmente Continuar dessa forma Trazer ele de volta Pro Botafogo Onde a torcida Gosta dele Pelo menos A grande maioria Onde ele fez Belos jogos A frente do Botafogo Principalmente no início Da temporada 2023 E mesmo O Lucas Halter Estando mal Seria uma grande Oportunidade Botar o Adrielson Ao lado Do Alexander Barbosa De repente Seria isso Porque o Adrielson É um jogador rápido Não é aquele zagueiro lentão Ele tem uma certa velocidade De repente Encaixava bem ali Com o Lucas Halter Né? Essa é a minha visão Vocês acham Que daria certo A volta do Vocês queriam A volta aí Do Adrielson Na zaga Do Botafogo A Carolina Botou Que não Ela acha Que não Que não tem Que voltar O Botafogo Ruana Botou Volta Apoiando A volta Do Lucas Ou melhor A volta Do Adrielson Né? A Ana Também A Ana Ana Lúcia Botou ali Vem logo Né? Ariadne Falou Volta Aí também Temos o nosso querido Aqui O William Lopes Botou Sim Não tem o melhor Não tem melhor Que ele Aqui não É a opinião Do William A Maria Luisa Botou Quero muito Que ele volte Logo Saudade De você Adrielson Aí tem ali Também PB7 Botou Claro que sim Carlos Correia Opinião dele Será bem-vindo Juntando os dois Zagueiros Que temos hoje Não dá um É a opinião Do Carlos Correia E vocês aí Podem opinar também Aí no nosso chat Vocês acham Que o Adriel Se queria ir bem Na zaga do Botafogo Se encaixaria bem Com o Alexander Barbosa Qual é a opinião De vocês Aceitariam Figurinha repetida Preenche álbum É como dizem por aí Qual é a opinião De vocês Bota aí Bota no chat Fiquem à vontade Para participar com a gente Tá bom E aí ontem E aí ontem surgiu A informação também Gente E a gente reproduziu Claro e evidente No Instagram Impossível atraso Em pagamento Poderia tirar O Igor Jesus Do fogão O Botafogo Teria Teria Não é certeza Teria Deixado de pagar Um determinado valor Pelo pré-contrato Porque muita gente É pré-contrato E não se paga Paga Você paga Para o jogador Assinar um pré-contrato O valor Vocês combinam Assina o pré-contrato Assina por um valor Tal, tal, tal Assina o pré-contrato E aí o que acontece Esse pré-contrato Esse valor Que foi acordado Não teria Teria Sido pago Oficialmente Pelo Botafogo Aí depois surgiu Uma outra informação Isso na tarde de ontem Segundo o jornalista Medeiros Em seu Twitter Ele teria uma fonte Ligada Dentro do Botafogo Todo mundo tem uma fonte Dentro do Botafogo E o Medeiros Teria a dele E a fonte Dele no Botafogo Desconhecia Essa informação Da falta De pagamento E logo em seguida Veio uma outra informação Dizendo que o Botafogo Tinha acabado De quitar Partes Do que foi combinado Algo do tipo assim A verdade é que Ninguém sabe de nada As informações surgem E não sabem de nada Oficialmente Porque o clube Que faz com que Essas informações Sejam geradas No momento Que essa informação Chegou O clube Deveria de imediato E as suas redes sociais Oficiais E colocar Informação Verdadeira Qual a informação Verdadeira Que eles tem lá Ah Essa verdadeira Essa informação Ela não procede O Botafogo Já quitou Já pagou O combinado Ou pagou Uma parte Vai pagar Tem mais um tempo Para pagar outra E está tudo certo O Igor Jesus Na metade do ano Será jogador Do Botafogo Sim senhor Mas o Botafogo Ele não se pronuncia E aí ele dá margens Para cada um Tirar as suas conclusões Em relação Ao que está sendo divulgado Tanto a imprensa Tradicional A mídia independente Quanto os próprios torcedores Cada um Tira as suas conclusões Porque o Botafogo Na verdade No meu modo de ver Deveria vir a público E desmentir Ou não A informação Que os jornalistas Estão Debatendo Nas redes sociais Então Eu acho que Esse é um erro grave Do Botafogo No modo geral É Você vê O Botafogo Até o momento Não publicou Oficialmente A chegada Do Arthur Jorge Por que não Se já está tudo certo Por que não bota lá O Botafogo Contratou Arthur Jorge Em frente ao Braga Não sei o que Bababá Vai assinar Com o Botafogo Por duas temporadas Não precisa dizer O valor Isso aí Tanto faz Mas eu acho Que isso aí É o mínimo Que o Botafogo Poderia vir a público E relatar Para a sua torcida A torcida Precisa saber Qual é o contrato Com o treinador Quanto tempo Tem de contrato Eu acho Que é por aí Né Quanto vai ganhar Pouco importa A gente vai descobrir Mas A questão do tempo De contrato É importante Botafogo Até o momento Não divulgou Absolutamente Nada Né produção Vou até Porque tudo muda A todo momento No momento Costava É Durante o dia Não havia nada Mas de repente Agora já há Né Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui Até o momento Nada Oficialmente Isso é um absurdo Não já está contratado Está tudo certo Todos nós sabemos Eu fico imaginando Se não existisse A internet Vamos imaginar Torcedor do Botafogo De todo o Brasil Se não existisse A internet Como existe hoje Hoje tem vários canais Por aí Vários portais Vários sites Se não existisse A internet Você torcedor do Botafogo Até mesmo eu Não teríamos informações Nenhuma do clube Porque eles não publicam Por que que não publicam Gente Bota na internet Bota lá Bota lá No Facebook Oficial do Botafogo Bota no Instagram Bota no Twitter Né No site Do Botafogo Coloca lá Já contratou O treinador Já esteve No estádio Nilton Santos Assistindo O treinador Já vai estar Hoje No CT Loniê Por que que tem Essa demora Toda Essa pergunta Fica no ar Graças a Deus Gente Eu sempre falo isso Eu Fui conhecer a mídia independente Do Botafogo Apenas dois anos atrás Graças a Deus Que existe As mídias independentes Do Botafogo Porque elas sim Deixam você Torcedor muito bem informado Né Claro Tem algumas dali Que Para ter um conteúdo Diferente Dentro do clube Ele passa aquele pano Isso é natural Não pode falar Determinadas coisas Do clube Porque Ele depende do clube Para alguma coisa Tem alguma parceria Isso tudo nós sabemos Né Mas graças a Deus Que existe A mídia independente Do Botafogo Para poder Falar as verdades Né gente É outra coisa Que eu não Não tem como negar A Botafogo TV A Botafogo TV Ela Repaginou Né Agora tem Um Um estúdio Moderno Bonito E tal Aí vai Fez um Contratou Algumas pessoas Para trabalharem Na Botafogo TV Mas claramente Você vê Que não falam O que você Torcedor Quer ouvir Não fala Verdade Entendeu O que seria Verdade Alexandre É verdade Botafogo Contra o Julio Barranquilla Não jogou Absolutamente nada Falaram isso Falaram que o Lucas É uma baranga Não falaram Ah mas não pode Como não A verdade Precisa ser dita Gente Entendeu Ah falaram Que o Que o Mateo Ponte É café com leite Que não dá Não falaram Porque não podem Falar Entendeu Então eu Por exemplo Eu não consumo Esse conteúdo Eu não consumo Esse conteúdo Isso não quer dizer Que eu quero Que eu consumo Conteúdo Que fale mal Do Botafogo Não é isso Eu quero Que fale a verdade Entendeu Falem sempre Acho que a verdade Tem que prevalecer Sempre Essa é a minha visão Então a Botafogo TV Jamais será um conteúdo Que eu Vou consumir E eu não seria O profissional Adequado Para trabalhar Com eles Entendeu Vocês nunca virão Vocês nunca vão ver Um profissional Como o Alexandre Né Vou falar Você não vai ver Um profissional Como o Gilmar Machado Jornalista Você não vai ver Um profissional Que trabalha Como o André Botafogo E tem outros aí Só citei três Né Vocês não vão ver Por quê Porque a gente não Se enquadra no perfil E qual o perfil Para trabalhar Na Botafogo TV Fazer o que eles querem Falar o que eles querem Não é falar O que você quer Não é falar É falar O que eles querem Reproduzir Para o torcedor Do Botafogo E aí você Que assiste Consume isso Para quem consome Só a Botafogo TV Imagina que o clube É maravilhoso Está tudo perfeito Esse lance Do John Tex Que eu citei No início da live Eu não disse Que o John Tex Está certo ou errado Eu disse apenas Que não precisava Botar no ventilador Você poderia correr Atrás de tudo isso Por debaixo Por debaixo Dos panos Por trás Dos bastidores Até para não atrapalhar O trabalho Que está sendo feito Frente ao Botafogo Dentro de campo Muita gente já falou Que o Botafogo De repente Essas questões Do John Tex Que foi trazida Na véspera do jogo Contra o Juno Barranquilla Pode ter atrapalhado Eu acho que não Mas muitos torcedores Já levam para esse lado Podem ter atrapalhado A performance Dos jogadores em campo Né? Então fica aí A minha A minha crítica Eu acho que independente Mas o conteúdo Do Botafogo Não pode falar Como não? Esse conteúdo aqui É do Botafogo E a gente fala a verdade Não é falar mal Falar a verdade Né? Fala a verdade Alguém falou Lá na Botafogo TV Que o Botafogo Precisa urgentemente De dois Pelo menos Dois camisas dez Alguém falou Que o Eduardo Anda em campo Que não dá Para o Eduardo Jogar naquela função Alguém falou isso Que o Junior Santos Não pode jogar Como ponto esquerdo De jeito nenhum Que é um erro Os treinadores Que são vários Insistir Com o Junior Santos Pela ponta esquerda Alguém falou isso Para vocês Que é um absurdo O Botafogo Pagar o que pagou Para ter O Luiz Henrique Que foi muito dinheiro Apesar que o intuito Eu já falei aqui Volto a repetir A compra do Luiz Henrique Na verdade Não foi Para o nosso Botafogo A compra do Luiz Henrique Foi para ele vir Para o Lyon da França Entendeu? Esse valor Que foi dado Não É para o Lyon É porque não tinha como Ele se transferir direto Para o Lyon Aí teve que trazer Para o Botafogo Faz aqui Joga aqui no Botafogo Até poder Transferir para lá Essa é a verdade Entendeu? Essa é a verdade No Icrua Que você não vai ouvir Isso em alguns canais Em alguns você vai ouvir Mas na grande maioria Dos canais Você não vai ouvir isso Na Botafogo TV Então Nem pensar Você não vai ouvir isso Então a verdade é essa O Luiz Henrique Os grandes jogadores Que chegarem aqui Na verdade Está vindo E depois vai se transferir Para lá Essa é a verdade Isso não estou dizendo Que isso é errado não Isso não é errado Porque lá é Euro Lá é Europa É uma outra história Para profissional Prefere ficar lá E não está errado Eu também preferiria Se eu fosse jogador profissional E eu tivesse essa possibilidade Mesmo sendo torcedor Do Botafogo Eu não Ah, Alexandre quer ir Para o Lyon da França Ou quer vir para o Botafogo Lyon Quero ficar na Europa Na França Ganhar mais Um futebol mais Como é que eu vou dizer Mais organizado Quer derrubar outra história A verdade é essa Você quer morar aqui No Rio de Janeiro Como dizem Tira o porrada e bomba Em tudo quanto é lugar Até mesmo na zona sul Zona oeste do Rio de Janeiro Você vai trazer A tua família para cá Se você tem condições De manter na Europa Ah, Alexandre Mas na Europa também tem Tem, mas muito menos Que aqui, né Venhamos e convenhamos Essa é a verdade Ai, papai Falamos bastante aqui Então esse é o nosso Instagram Arroba Canal Papo de Alvinegro Arroba Canal Papo de Alvinegro Também tem Falamos sobre a torcida Do Botafogo Que mais Que fez mais uma Grande festa Mais uma grande festa No estádio de Newton Santos Como vocês podem ver na foto E mais uma vez Saiu frustrada de lá Uma pena, né Gente Que a festa foi lindíssima E sabemos Se o Botafogo Vencer a LDU O Botafogo Apaga Né O Botafogo vai apagar Essa derrota Mas Se o Botafogo Tropeçar Naturalmente O estádio não ficará mais cheio Nos próximos jogos É a verdade É a verdade É nua e crua E não é questão de modinha Não A torcida está Junto com a equipe Claro Mas pra ir pra um estádio Sete da noite Um horário ruim Pra quem trabalha Ou nove da noite Nove e meia Né Você tem O time tem que estar alinhado Você tem que ir pra ver um time jogar De verdade Claro que não vamos ganhar todo Mas tem que jogar futebol de verdade Você tem que ter É Jogadores que levem torcida Como tinha antigamente Vocês lembram? Túlio Maravilha Era Romário Edmundo Hoje não tem mais isso, cara Aí você sai da tua casa Deixa a sua família Vai correr risco De chegar até o estádio Nilton Santos Ser assaltado Roubado E aí você chega no estádio Nilton Santos Vai ver Lucas Halter Você vai ver Matheus Ponte Não dá, né, cara Eduardo Jogando o que tá jogando Eu gosto muito do Eduardo Mas jogando o que tá jogando Não dá Não sai da minha casa Não tem a menor condições Né É desse jeito aí Deixa aí no chat aqui rapidinho Já estamos chegando ao final Da nossa live É O Renato Sampaio botou Aconteceu do mesmo jeito Com a gente O Luiz Castro Nos deixou No melhor momento Coisas do futebol É verdade Pagaram a multa Lembra, Renatão? É o que eu falei Muita gente fala assim Ah O Matheus Nascimento Esquece o Matheus Nascimento O Marlon Freitas Ele não sai de jeito nenhum Porque o Botafogo não vende Vai nessa É só o Vasco pagar a multa Recisória E convencer o jogador Que ele vai Né Então eu não tenho Hoje em dia Eu não tenho mais Jogador de estimação Eu não tenho Jogador de estimação Eu não tenho Claro que eu quero os melhores No nosso Botafogo Mas Sabemos que hoje Funciona dessa forma Né Pagou a multa Convenceu o jogador Naturalmente Ele vai pra qualquer lugar Jogador e treinador Muita gente Ah Tomara que o Arthur Jorge Não faça igual o Luiz Castro Se algum clube Da Europa Ou do Oriente Médio Convencer ele Convencer ele O que que acontece E convenceu o treinador Pagou a multa Ele vai levar Não tem essa Né É desse jeito Tomara que consigamos Trazer o Adriel Na segunda janela Com o Halter Vai ficar muito complicado É verdade Renatão Estou torcendo muito por isso Volta Adriel Para ontem Renato São Paulo O zagueiro Antônio Carlos Tem mais identificação Com o Fluminense Do que com o Botafogo Concordo com você Tem toda razão Tem toda razão E a Rana Que é minha amiga Tá lá também Porque é neta Do Newton Santos Né A verdade é essa Pô Venhamos e convenhamos Ele tem que dançar Conforme a música Se não dançar Conforme a música Eu não estaria na Botafogo TV Essa é a verdade Nenhum profissional Todos que você Verem sentadinho Naquela cadeira lá Tem porque tem que dançar Conforme a música Senão não estaria lá Pode ser o melhor Que nós temos Se você Ah eu vou falar O que eu quero O que eu penso Não vai estar lá Pode ter certeza disso Vou falar O que a torcida quer ouvir Não vai estar lá Não vai ter oportunidade Essa é a verdade É o Jorge de Souza Boa tarde Jorjão Saudade de você Jorjão Cadê você Me abandona não Todos os dias 11 ao meio dia Às vezes a gente passa Um pouquinho igual hoje Meio dia e meia já 11 ao meio dia Estamos aqui ao vivo No canal Papo de Alvinegro E de vez em quando À noite Nas entrevistas Com os convidados De 7 às 8 da noite 19 às 20 horas Ex-jogadores de futebol Estamos sempre por lá À noite No canal Papo de Alvinegro Ó o Geraldo Barcelos Seja bem-vindo Geraldo Geraldo aí botou lá Nem o Botafogo Nem o Leão Compra ninguém É verdade É o grupo do Tex lá Tem toda a razão Assina embaixo É isso aí Tem toda a razão Eles que compram E eles distribuem Para as equipes Do americano É isso aí Geraldão Geraldão está por dentro É dessa forma que funciona Obrigado pela presença Quem não é inscrito No canal Se inscreva No nosso canal Aqui embaixo De vermelho Inscreva-se Aciona o sininho Para vocês não perderem Absolutamente nada Quem não segue a gente Nas redes sociais Segue lá Instagram e Twitter Arroba Canal Papo de Alvinegro Agora é o X Eu chamo de Twitter Arroba Canal Papo de Alvinegro Instagram e Twitter Quem puder contribuir Com o nosso canal Fiquem à vontade O Pix está na tela aí Arroba Cadê? É arroba Não É arroba Não É papo de alvinegro Arroba Hotmail.com Papo de alvinegro Arroba Hotmail.com Papo de alvinegro Arroba Hotmail.com Está aí na tela A galera quiser contribuir Independente do valor Não tem essa Ah Alexandre Eu vou botar 10 centavos Bota Fica à vontade 10 centavos Fazer o que? 10 centavos 5 centavos 1 centavo Não importa O importante é valorizar o trabalho Que não é fácil Trabalhar como jornalistas Como jornalista Quem é jornalista Ou quem Não é fácil Gente Principalmente Jornalista independente Então quem quiser Contribuir Será muito bem Vindo Esse é o nosso Pix aí Papo de alvinegro Arroba Hotmail.com Papo de alvinegro Arroba Hotmail.com É O Barcelo Meu amigo Geraldo ali Tinha um cara Que era Barcelo do sobrenome Era um compositor De mão cheia Esqueci o nome Ronaldo Barcelos Acho que é Ronaldo Barcelos Daí me lembra muito Ele o sobrenome Do Geraldão Eu defendo Todos os ativos Botafoguenses É isso aí Temos que defender É desse jeito aí Geraldão Estamos defendendo Com unhas e dentes E eu acredito Gente Eu acredito Que o Botafogo Vá melhorar Sim senhor Com a chegada Do Arthur Jorge Eu defendi Muito a permanência Do Fábio Matiz Por conhecer já o clube O elenco Aquela coisa toda Mas o Botafogo Já contratou O Português Vamos apoiar O Português Até o final Tomara Deus Que ele seja feliz Na escolha dele Nas escolhas Vai ser mais preciso Né E que o Botafogo Vença a LDU Na próxima quinta-feira As Acho que é Dezenove horas O jogo né Quinta-feira Dezenove horas Lá em Quito Que vença Volte pro Rio de Janeiro Com três pontos E esses três pontos Vai apagar Sem senhor A derrota Para o Júnior Barranquilha E eu assisti Uma live gente Acabou o jogo Entre Botafogo E Júnior Barranquilha Eu estava de serviço Na minha outra profissão Então eu não fiz O pós-jogo E aí eu Assisti ali Alguns canais Da mídia independente Né Mas muita gente Passando muito pano Mesmo tomando de três Tomou um chocolate Eu falei Não Caiu pra mim Uma live Lá da Do time deles Do Júnior Barranquilha Lá da Colô Foi uma live Colombiana Até procurei Não achei mais Não ia colocar Para vocês Os torcedores Do Júnior Barranquilha E até mesmo O âncora Da live Não acreditavam No que viram Não acreditavam Que o Júnior Barranquilha Enfiou três a um No Botafogo Poderia ter sido Até mais Essa é a verdade Né Era mais fácil O Júnior Barranquilha Fazer quatro Cinco no Botafogo Do que o Botafogo Empatar Eu vi dessa forma Não vi o Botafogo Com aquele tesão Sabe aquele tesão De ir pra cima Empatar o jogo E virar O Botafogo Não teve isso No último jogo Realmente Todos não foram bem Na verdade Uns muito além Muito mal Né E eles Eles não Eles defenderam Jogaram reativo Mas quando eles tinham A bola Eles saiam no toque De bola E colocavam Eles conseguiram Municiar muito bem O ataque deles Eles chegavam Na cara do gol Com facilidade E eles não estão Com essa bola toda No campeonato colombiano Acho que são Sexto colocado lá Mas eles jogaram Como tem que jogar Uma Libertadores da América Com o tesão O Botafogo Foi aquele Né Né Não Vocês entenderam O que eu estou querendo dizer Então gente Na Libertadores da América Precisamos entrar com tesão Com vontade de vencer Com disposição Você pode jogar mal Mas não pode faltar disposição Na Libertadores da América Sem disposição Não chegaremos a lugar nenhum Mas eu acredito Que o Arthur Jorge Vai dar essa disposição Para os nossos jogadores Botafoguenses Estou indo embora Gente Estou indo embora Volto amanhã Né Ou 11 ao meio dia Ou das 7 Das 19 Às 20 Às 20 horas Amanhã é sábado Né gente Amanhã é sábado Gente É Amanhã de repente A gente traz um convidado Um ex-jogador Das 7 às 20 horas Das 19 às 20 horas Vou fazer um contato hoje Com o ex-jogador Do Botafogo Um campeão Ou brasileiro Ou da Copa Ou da Copa Comembau Em 93 Quem sabe Amanhã às 19 horas Com uma super entrevista Super entrevista Às 19 às 20 horas Eu espero vocês por aqui Tá bom A toda a galera do chat Obrigado de coração Estamos juntas Saudações alvinegras Obrigado pela presença Felizasso Pela grande audiência De hoje Né Espero vocês Todos os dias 11 ao meio dia E das 19 às 20 horas Aqui no canal Papo de Alvinego Porque aqui O papo é de verdade Aqui vocês não vão ouvir Blá, blá, blá Tchau rapaziada